Seu Felipe Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida boa Era pra ser só uma noite eu acertei Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu ganho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Quem gostou, bota a mão pra cima e bate palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente? Eu acertei 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 O que é isso?